É pior que teu filho também sumiu, né, cara? Ô, 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 mudinho, mas a pergunta que tu não quer calar. Depois disso tudo, você tá namorando ou você tá solteiro? Verdade, menino, você falou que tava solteiro. Como assim, mudinho? Quanto que eu parei que eu tô solteiro, irmão? Ô, vida. Tá lá em cima. Tá lá em cima, irmão. Oi. Qual que é o seu passaporte? Na verdade, tá se conhecendo ainda, entendeu? Nossa. De namoro, tá namorando, mas... Você não vem desconcertar, não, caralho. E tu tá namorando com a moça aí?